Dá nada de graça! Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão! Se piscar o olho, você perde! Fique ligado, venha com a gente! Boa noite, que noite estrelada! Tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A Ligue 1 tá começando, temos a rodada de estreia das duas equipes e aqui você acompanha tudo desse jogão. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. Na última temporada foram muito consistentes e faturaram a taça. Claro que a meta é entrar pra ganhar de novo e a caminhada começa hoje, logo nessa estreia. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Keylor Davas no gol. Marquinhos é titular com Van Dijk na defesa. Ferrat aparece com Renato Sanches no meio campo. E ainda tem empate no comando do ataque. No travessão ainda tá em jogo. Gol! Placar aberto no começo do jogo. Um cabeceio certeiro pra matar o goleiro sem chance. E ele não cabeceou de qualquer jeito não, foi consciente pra bola. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Protege a bola. Ferrat vai bem no lance pra cortar o passe. O PSG gira na frente da área buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Ferrat. Messi bate a marcação do ET. Defendeu! O goleirão teve que se jogar nela. Impediu o gol. Tiro de meta. A bola saiu pela língua de fundo. Para fazer o gol. Chicotada na cara dela. Passa perto pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Faz o desarme. Tem gol no jogo do Estrasburgo. Vamos ouvir. Guga saiu o primeiro gol do Racing Estrasburgo. Agora tá 1 a 0 no placar com 32 minutos de jogo. Plantão esportivo, Natália Lara. Crack, valeu. Por cima, atenção. Vem perigo. Acabou não dando em nada a jogada. E aí, rapaz, olha a pressão. Fez o recuo. O goleiro pode pegar com as mãos. O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. Mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse. Por isso, estão atrás do placar. Vão ter que buscar uma reação. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Chega bem na área e corta. Daí, o up. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Mbappé por cima. Que bola! Pega bem o goleiro e salva. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Afasta a zaga. Tem bola na rede. É no jogo do Lyon. Quero saber. Então, Guga, foi o primeiro gol do Lyon. Acelera. Ninguém para. Defende o goleiro. Opa, foi mal a interrupção. Vou aproveitar então pra confirmar a informação. Gol do Lyon. Tá um a um no placar. Recuperam a posse da bola. Toca no Verratti. Messi. Bate a marcação. O ET. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Cara a cara, chance. Perce. Pegou. Tem rebote. Morre a jogada. Não rendeu. Mandou lá na segunda trave. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. O Andai que fica com a bola dominada sem falta. Hoje podemos confirmar. O Leicester anunciou oficialmente a contratação desse cara. Achei uma boa contratação, Vilani. A posse da bola muda de lado. Rola por cima. Boa visão. Defende o goleiro. Reta final de jogo. Vitória apertada até aqui do PSG. Caioba. Vilani, na minha opinião, não tem por que se expor a essa altura do jogo. Estão vencendo por 1 a 0. Só não podem recuar demais nesse finalzinho de partida. E chamar o ataque adversário para o próprio campo de defesa. Corta o passo e interrompe o ataque. Teve bola na rede na partida do Strasburg. Vamos ouvir. Guga, é o terceiro gol do Strasburg. O placar agora está 3 a 1. Aos 37 minutos da etapa final. Boa, Natália Lara. Valeu. Está acabando. 43, segundo tempo. Rouba a bola na boa moral, na defesa. É falta para o PSG bater. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Está aí. O apito final. Vitória do PSG. E aí... E aí...